Fala galera! Beleza? Paulo aqui na área. A gente vai gravar agora aí com o Milênio Natalino, né? Milênio BRT Padrão São Paulo. Aqui no entardecer, né? No mapa... que eu esqueci o nome. Eu vou deixar o download aqui na descrição, beleza? As setas aí do bicho. As luzes deles estão bem bacanas, né? O cara mandou bem aí que fez, parabéns, inclusive. Bora lá, vamos botar o bichão na estrada de terra, né? Bora. O carro é bem silencioso mesmo, né? Normal. Vamos ver se ele sobe os morrões, né? Tem uns morrões chatos aqui, viu? Pessoal lá dando tchau já, dando sinal. Pela skin da ambiental. Já tem como abrir a porta aqui, acho que o carro já vem. Porque se não, eu não fico no meio da estrada. Bora. Sem bater ainda nos lugares. Devagarzinho. Só um reflexo ali que eu tenho que dar uma vestida, não sei se eu recebo esse peixe. Autorista, vai devagar, tá correndo por quê? É, aqui eu passei e eu devia ter voltado. Tem câmera de resta, vocês podem ver ali, ó. Tem uma batida aqui, mas sem problema. Tem uma batida aqui, ó. É a traseira da arriada boa lá atrás. Looks. Tem uma batida aqui, ó. Tem uma batida lá de выходa de Addin. Tem uma batida aqui, ó. Tem uma batida que está aqui. Tem uma batida aqui, ó. Tem uma batida aqui, ó. Vai aparecer alguém aqui, né? Deixa eu só pôr aqui as informações, não O GPS e o F-Pass Bora Ficou bem bonito esse carro natalindo aí pro jogo, ficou muito massa Que pra curvar com esse carro a gente precisa invadir um pouco a contramão, subir fora da calçada Aqui já tem um ponto, por isso que a gente sai da via, né? Valeu motor, é nóis Pessoal aqui ainda bem educado Eita, tiro Bora Muito bem Henry Pinitales, né? Que ficou Curar os caras passar aqui, né? Mexe com a curva do cara Mexe com a curva do cara É, aqui vai ser complicado, hein? Tem que dar uma leve surpresa em cima da calçada Se não a gente parte Se não a gente parte Se não puder passar aí Se não puder passar aí Eita, eu tenho tempo aqui de leve, que vai ser pro vano E eu mudo ver este beledo Eita É que a gente já bateu Eita 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 Com olhos balançando É que eu tinha que virar a volta aqui E a gente tem que dar uma ré Eita 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 Pegar a gente curvando aqui Ah, miserável, como é que o cara curva? Eita Eita Iis Eita 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 E aí motor, eu dei sinal, tá cego? Calma gente, Oxi O retrovisor limpou aqui, deu a ligada Olá Olá, tudo bem? É hoje que sabe morrer Botoqueiro 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 Bot promoting . . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô chegando no porto final Moço calma já abriu a porta Oxi Não cheira nesse ônibus aqui Sem subir na calçada Só dando uma invadida E chegamos ao ponto final Lindos Talvez Não vivos Talvez Não vivos E chegamos ao ponto final Lindos Vamos ver aqui o interior do ônibus Todo mundo saltando Ombro e as outras portas Né? Engerecer pro outro lado Também Vamos estacionar o ônibus agora né? Que bom Deixar ele parar daqui do lado Que daí é só fazer um retorno É isso ai pessoal, espero que tenham gostado No mais é isso ai Valeu, falou!